Olá, como vai você? A palavra deste vídeo é factível, em resposta ao pedido de uma inscrita querida aqui do canal, Cíntia Oliva. Cíntia Oliva sugeriu a palavra factível, o que são coisas factíveis, que eu vou responder agora neste vídeo. Pesquisando no site dício.com.br, tudo aquilo que pode ser realizado, tudo que é realizável, é factível. Existem acordos que são factíveis, mas existem acordos que são não factíveis, ou seja, não podem ser realizados. O que tem de acontecer, tudo que é dito, declarado como possível, é algo que pode ser classificado como factível. Ou se o superior trabalha a permissão de realizar alguma coisa, forma o meu projeto, proposta, factível. Exemplo que o site dá é a prática do cartel não é factível. Sinônimo de factível é executável, exequível, possível, praticável, realizável, fazível. Sim, fazível existe, é uma palavra sinônima de factível. Outro exemplo para a palavra factível é assim. É necessário que o governo apresente propostas factíveis para melhoria na área de saúde do nosso país com urgência. É isso aí, a palavra deste vídeo foi factível. Se você gostou, deixa o seu joinha. Obrigada, Cintia Oliva, por sugerir a palavra factível. E até o próximo vídeo. Tchau!